A justiça converteu para preventiva a prisão do casal acusado de torturar uma adolescente de 15 anos na zona norte de Ribeirão. Mãe e padrasto foram detidos ontem à tarde após denúncia anônima e são suspeitos de manter a garota acorrentada numa casa no Ipiranga. A vítima, inclusive, pode ter sofrido um traumatismo crâniano e está internada no HCUE. O caso continua em investigação.